Eba! Chegou a vez do Mar Sem Fim e hoje eu vou falar sobre a pesca. A atividade é quase nula na balança comercial. Em 2008, o total do pescado exportado representava 0,19% das exportações brasileiras. Explicação? 60 a 70% do mar territorial brasileiro está em regiões tropicais, de águas quentes, pobres em nutrientes. Caprichos da geografia nos deram biodiversidade, mas isso não tem nada a ver com biomassa pesqueira. E contra isso, não tem nada a fazer. Uma pesquisa do governo, o Revizê, varreu os 3,5 milhões de quilômetros quadrados do mar brasileiro. Objetivo? Fazer o levantamento de nossos recursos vivos. A conclusão é um muxoxo. O Revizê confirmou, abre aspas, a ausência de recursos pesqueiros em quantidades significativas. Fecha aspas. Agora, apesar das evidências, o governo criou o Ministério da Pesca. Governo ou desgoverno? Pesca pra quê? Só mais um desperdício dos tantos que já temos? Proteste, faça a sua parte. Nossa omissão está saindo cara demais. Mais informações aqui no Band News TV ou no site marçoemfim.com.br.